DJ Iguim, Iguim SP Nos parei de comunidade, pra fuder não ter mistério Compra maconha de 20, chama ela pra treta e faz um andutério Aqui não é o paraíso, mas já tá chegando perto Aqui tem pó, tem maconha, tem bala, tem lance, mulher de sucesso Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Aqui no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, cê pra sentar no pão Vinha aqui na favela, cê pra sentar no pão Ah, 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 essas novinha do Elipa Ah, ah, essas novinha do Elipa As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica Se liga no papo que eu tô te falando, escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Igui SP De quem que eu tô falando é do Igui SP DJ Igui, Igui SP Nos parei de comunidade, pra fuder não tem mistério Comprar maconha de vinte, chama ela pra treta e faz um andutério Aqui não é o paraíso, mas já tá chegando perto Aqui tem pó, tem maconha, tem bala, tem lance, mulher de sucesso Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, sempre senta no pão Vinha aqui na favela, sempre senta no pão Ah, 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 essas novinha do Elipa Ah, ah, essas novinha do Elipa As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica As que tem cara de santa, é a que mais senta na pica